Os eleitores que possuem pendências com a justiça eleitoral tem até o dia 4 de maio para regularizar o título de eleitor, em tempo para votar nas eleições 2022. Esse prazo vale para o eleitor que mudou de endereço ou que, por qualquer outro motivo, necessite alterar o local de votação ou outro dado cadastral. Nessa data se encerra o atendimento ao eleitor. Então, depois dessa data, o eleitor fica sem poder realizar, por exemplo, uma nova inscrição, uma transferência ou uma revisão de dados. E a quitação ele pode fazer posteriormente, ainda durante um período mais. Na verdade, a gente utiliza como referência essa data do dia 4 de maio. O procedimento, por exemplo, para alistamento às pessoas que vão tirar título pela primeira vez ou fazer uma transferência de um município ou de uma outra unidade da federação para o Piauí ou para a Teresina, por exemplo, no caso de transferência municipal, ou ainda revisão de dados eleitorais, alteração de um nome que foi digitado de forma equivocada há algum tempo. Esse procedimento é feito prioritariamente pela plataforma Título Net no site do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, www.tre-pi.jus.br. Porque desse atendimento é prioritariamente sendo feito de forma remota. Além da regularização, o dia 4 de maio também é a data limite para a solicitação da primeira via do título, para os cidadãos com idades entre 16 e 18 anos, que pretendem votar nas eleições de outubro. E o alistamento poderá ser feito através do sistema Título Net, no portal do TRE Piauí. Toda pessoa que for tirar título pela primeira vez, sejam os jovens de 16 e 18 anos para os quais o alistamento é facultativo, mas é estimulado também pela Justiça Eleitoral, quanto àqueles que já completaram 18 anos, o prazo para todo atendimento dessa ordem, alistamento, no caso transferência de domicílio ou revisão de dados eleitorais, é esse dia 4 de maio. É importante destacar que toda a nossa estrutura, toda a parte de atendimento está disponível para esse tipo de procedimento prioritariamente por meio da plataforma Título Net. Nós teremos atendimento presencial. Quem perdeu o prazo poderá ficar impedido de votar ou ter que pagar multas. Sim, no caso de quem, por exemplo, precisar se alistar a primeira vez e não fizer até o dia 4, ele fica sem votar nessa eleição. Dependendo da idade, ele fica sujeito ao pagamento de uma multa após o pleito, já que as pessoas, a partir de 18 anos, ficam obrigadas a ter esse cadastro. Neste caso, atinjam, por exemplo, a idade de 19 e não tenham essa inscrição, vão ficar sujeitas ao pagamento de multa. Agora, quem precisar eventualmente de uma certidão de quitação e não puder e não fizer até o dia 4 de maio, pode ter algum embaraço em relação a algum tipo de cadastro em banco, universidade, o mesmo CPF. Mas nada também que a justiça eleitoral não possa oferecer uma solução emergencial para aquele tipo de situação, mas que somente será operada, somente será definida após o transcurso desse prazo.